Pessoal, no 4 está aqui. Cite algumas atividades econômicas desenvolvidas no município em que você vive. Como nós vimos lá no livro, o conteúdo que nós aprendemos hoje. Temos o comércio. O que é o comércio? Lojas, padarias, mercados. E temos a prestação de serviços, que são dentistas, advogados, professores, médicos. Então, vamos colocar isso. No nosso município tem comércio, não tem? Sim ou não? Sim. Então, vamos botar comércio. O que são os comércios? Lojas, padarias, mercados e etc. Porque temos vários comércios. No 4. 4. É para escrever. Vai ficar pra cima. É pra cima. É pra cima. Não. Não. E temos... E prestação de serviços. Que são... O mês que você está fazendo é o 4, né? Isso. Dentistas... Onde? Gente, o município é São Gonçalo, tá? São Gonçalo todo. Tá? São Gonçalo todo. Não é bairro. Tá, Gabi? É São Gonçalo todo. Então, ó. São Gonçalo tem advogados e etc. Quantos minutos pra copiar isso aí? Cinco? Vou dando muito, hein? Cinco minutos. Muita coisa. Agora responde. Pra quem não fica conversando, né? Isso aí. É o combinê-se aqui, Gabi. Porque aqui já conversa tarde mais. Aí agora eu tenho que botar tempo. É. Pera aí. Você tá com a letra mais escolas aqui, é um minuto. Pode. Quero. Não, mas você vai confundir com a Paula. Deixa eu me ver aqui, então. Não, mas você vai confundir com a letra mais escolas aqui. Se for a letra mais escolas aqui, é um tipo de coisa que eu não consigo ver. Filha, não vai fazer o que eu não consigo, não vou comer. Não sei. Vamos ver. Não sei. Oi. Não sei. Celular que te lima, não caiu no chão. Não sabe onde é todo. Toma, Matheus. Eu não sei. Eu sei. Não sei. Vamos lá que eu vou ver. Eu quero saber como é que vocês falem mais. É. É. Olha, vamos lá, gente. Ó, falta só um minuto. Dois minutos. Dois minutos. Vai, continua. Vai, continua. Dentista de lugar. Tá aqui, ó. Vamos embora, Gabi. Terminou? Faltou só dois. Dois. Quem, Vitória, quem terminou, tem que fazer silêncio e começar a calhar o que você está fazendo. Rafael, senta, porque tem gente copiando, por favor. Tia, já acabei. Ótimo, Tia. Gente, quem terminou, silêncio. Quem não terminou, copia. Tá bom, meu filho. Tá falando. Se não, atrapalha quem está copiando. Todo dia eu falo a mesma coisa com vocês. A partir de amanhã vai ter tempo para tudo. Isso é legal? Não é. Mas olha quanto tempo que eu fiquei no caderno hoje. Olha quanto tempo que a gente perdeu. Hoje não vai dar tempo de dar português. Tá certo isso? Não tá, né? Não tá. Porque vocês ficam conversando ao invés de copiar. Então, a partir de amanhã eu vou dar tempo. Para tudo, não é só para agenda, não. Vou dar tempo para caderno, para tudo. E aí, quem ficar conversando não vai copiar, porque eu não vou esperar mais. Porque aí vocês estão prejudicando. Quem não converse, copia rapidinho. Fala. Miguel, senta no seu lugar, por favor. Não, senta no seu lugar. Não quero ninguém andando pela sala. Três, que eu falei. Ó, vamos lá. Terminou os cinco minutos. Pessoal, olha só. Vou fazer o seguinte. Ô, tia. Oi. Faz um favor para mim. Bota no chat, por favor. Coloca, meu filho. Hã? Coloca. Vou colocar agora. Espera aí. Ah, tá. Obrigada, tia. Nada, meu amor. Olha só, pessoal. Vou fazer o seguinte. Vou primeiro fazer arte. E vamos fazer rapidinho também, para ver se a gente consegue, para ver se a gente consegue ir para português também, tá? Oi? Não. Esse é seu, né? Vamos abrir o livro, gente. Vamos abrir o livro na página 63. 63. 63. 60, tá? 63. 63. 63. Capítulo 11, A Música no Universo Popular. Oi, pegaram Gabriela e Paulo Roberto. A gente vai fazer a produção. Só um batendo com o livro na cabeça do outro que eu estou vendo. Tá, dá um tempinho aí que eu vou pegar meu livro. Tá bom, meu filho. Vai lá. 63. 63. 63. 64. 64. 64. 64. A Música no Universo Popular Brasileiro Quantas colegas Quais são as figas populares? 60 e 3 Ah, obrigada Nada Que você já escutou, né? Na última vez que usamos o livro de arte Também falamos sobre música Quem lembra? Contamos, né? Várias músicas Então aí é O Violeiro De José Ferraz de Almeida Júnior Olho sobre tela 1899 Próxima página Mas como tem cantoria na cultura popular brasileira São canções de trabalho nas lavouras Canções de marinheiros Aboios O que significa? Aboios Está aqui embaixo Tipo de canto entoado Em vaquejadas Para conduzir os bois Canções de festas Entre muitas outras Também Há aquelas canções Que servem para fazer as crianças dormirem As cantigas de linar Você já ouviu a canção apresentada aqui? Aqui do lado tem Aboio de um vaqueiro Capa de um disco Aboio de um vaqueiro Interpretado por Manuelzinho Aboiador Lançado em 1976 Gente, quem já ouviu essa música? A Nana Neném Eu Eu Tia, como era que tinha um menino Eu queria saber isso É Geralmente, né As mães que têm bebê Cantam essa música Para fazer a criança dormir Ou seja, uma cantiga de linar É Vamos cantar, então Vamos lá Um, dois, três E já Nana Neném Que a cuca vem pegar Papai foi pra roça Mamãe foi trabalhar Desce gatinho De cima do telhado Pra ver se a criança Torne o sono sossegado Eu também não De novo, tá Nana Neném Que a cuca vem pegar Papai foi pra roça A mamãe foi trabalhar Desce gatinho De cima do telhado Pra ver se a criança Dorme o sono sossegado Ó Dormir Oi, meu filho Oi? É, eu não sei Essa parte aí do desce gatinho Eu também não conhecia, não Dormir é muito Vamos lá Gente, por favor Dormir é muito importante Para a nossa saúde Quando dormimos Descansamos nosso corpo E nossa mente Além de ser o momento Em que sonhamos Próxima página A cuca Na cantiga Nana Neném É citado um personagem Do folclore brasileiro A cuca Esse personagem é conhecido Como uma bruxa Com cara de jacaré Que captura as crianças Que não obedecem Seus pais Veja como a pintora brasileira Tartila do Amaral Imaginou a cuca Um bicho esquisito No meio do mato Com um sapo Um tatu E outro bicho inventado Frase de Tartila do Amaral Para explicar a obra A cuca De 1924 A cuca Olha o sol Oi, Davi Tia, também tem desenho Que a culpa parece Como no pica Pau amarelo Verdade Verdade Então, no pica Pau amarelo Tem um monte de personagem Do folclore Tem faci também Tem curupira Tem alguns episódios Que tem curupira Ó Então, gente Essa cuca aí Foi o que ela imaginou Tá? Ela imaginou a cuca assim E ela falou essa frase Ó Um bicho esquisito No meio do mato Com um sapo Um tatu E outro bicho inventado E ela Ela tentou isso daí Em 1924 Próxima página Nós passa Pessoal da sala Nós passa A seguir Passa com lápis de cor Um desenho De como você imagina Que é a cuca Da cantina Nona Neném É, da música Da cantina Não Tá? Então, vamos desenhar Como vocês imaginam Que é a cuca Gente Podem fazer Vai fazer aqui O desenho De como você imagina Que é a cuca Da música Nona Neném Não, tá falando Cuca, né, gente? Ó, mas olha só Vamos combinar uma coisa Eu vou dar Dez minutos Para o desenho Dez minutos É só parar a conversa É só parar a conversa Cada um fazendo o seu Dez minutos Então, posso terminar De falar, Vitória? Você não deixa nem eu terminar? Posso terminar, Vitória? São quatro e treze Quatro e vinte e três Eu vou continuar Não, não trocou não, gente O lápis O que é? Atei 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 Gabriela É só parar a conversa Oi A gente pode desenhar de lápis E depois tentar com lápis de cor, né? Isso, pode Gabriela, você ainda não parou de falar Aí, por isso que não vai dar tempo Porque olha o tempo que você está perdendo Já passou um minuto já você falando Então, ó Agora, sem conversa Bota a máscara Vocês estão perdendo muito tempo falando Por isso que nunca dá tempo Vitória é também, Vitória Chega a conversa, Vitória Olha lá Érico Érico Não Vamos embora fazer, Gabriela Eu já falei Pessoal, pode ficar sentado Que eu vou na mesa E a pessoa tem que ir Né? Ó Tchau Érico Eu já tenho que ir Um abraço Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto